O que é importante é que houve realmente uma construção junto com o Congresso dentro da capacidade fiscal do país no momento de ajuste fiscal, mas acho que concluímos com um valor que é suportável. O impacto excede R$ 6 bilhões sobre um ano. Então R$ 25 milhões de contribuintes serão beneficiados pela nova tabela. Em particular, aproximadamente R$ 16 milhões vão ser beneficiados pela tabela, a parte que sobe 6,5%, porque a gente está aumentando o teto daqueles que estão isentos, que não pagam, porque estão abaixo da primeira faixa, e obviamente a gente está aumentando o piso da primeira faixa em 6,5%. Obrigado.